Os pobres não têm escolha, eles vão morar aonde conseguem sobreviver. Então, vão morar quase que nevitavelmente nos lugares que restam, que sobram, nos retalhos, em periferias, favelas, etc. E, geralmente, inclusive, em áreas de risco, em áreas ambientalmente frágeis, aquelas que não interessam ao mercado imobiliário, que o próprio mercado não tem interesse. Então, infelizmente, nós temos esse conjunto de perversidades que marca muito fortemente a nossa urbanização, o nosso modo de produzir e reproduzir as cidades e o espaço urbano. E esse fenômeno do condomínio horizontal é mais um componente desse processo perverso da nossa urbanização, do nosso modo de fazer cidades. Embora eu ache que condomínio horizontal não faz cidades. Ele não faz cidades. Mas eu penso que, num processo de planejamento urbano e urbanístico, eu acho que é razoável que se definam áreas que são, digamos assim, mais propícias a serem destinadas a esse modo de vida, que é o condomínio horizontal. Inclusive, na legislação brasileira, a legislação urbanística, não existia a figura do condomínio horizontal. É só do condomínio vertical. Só mais recentemente, na última década, é que está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que revê a lei de parcelamento do solo e que cria a figura do condomínio urbanístico. O condomínio urbanístico é o condomínio horizontal edificado ou não, ou só com lotes. Mas só recentemente essa lei está sendo discutida no Congresso Nacional e ela ainda não existe. Ou seja, o condomínio horizontal continua sendo inexistente na legislação urbanística brasileira. Eu tenho a impressão de que uma boa parte das pessoas que moram em condomínios fechados fizeram essa opção por não ter acesso a uma moradia legal nas superquadras ou nos lagos, etc. Então, eu diria assim, não foi a opção preferencial. Foi a opção que essas famílias ou essas pessoas tiveram por talvez não ter acesso a outras alternativas. sobretudo pela distância grande que a maioria dos condomínios tem das áreas mais centrais onde estão concentrados os empregos. E não só os empregos, também os equipamentos, os comércios, etc. Então, eu diria que uma boa parte optou por... porque foi a opção possível, do ponto de vista da sua viabilidade financeira. Uma outra parte, eu penso que optou deliberadamente porque achou que era o melhor modo de vida mesmo. Um modo mais isolado, mais recolhido, etc. Eu acho que há ambos os casos. Os que fizeram a opção deliberada e aqueles que fizeram a opção que não tinham alternativa. Mas a característica, ela não limita um pouco as possibilidades de vida, porque além de ter um muro em volta, tem muros nas casas, né? É, o que eu acho um pouco um contrassenso é, além de ter um muro em volta do condomínio como um todo, do loteamento, do parcelamento, além disso também ter muros nas casas. Porque essa é uma diferença desse modelo do subúrbio norte-americano, em que as pessoas vivendo nesses loteamentos não tinham muros, não têm muros nas suas... sobretudo muros frontais, né? O que torna o ambiente mais agradável, né? Menos aprisionado, né? As pessoas menos aprisionadas, né? Mas eu tenho também a impressão de que para aquelas pessoas e famílias que não tiveram outra alternativa, e que o condomínio fechado e ilegal clandestino foi a alternativa possível, ou a melhor alternativa dentro das suas possibilidades, pode ter havido, sim, um certo empobrecimento do ponto de vista da vida urbana coletiva, do acesso aos equipamentos, bens, serviços, comércios, etc. e tal, da cidade, né? E um certo isolamento, nesse sentido, um certo isolamento de convívio social. Muito embora as pessoas busquem as suas formas próprias, né? De... eu não gosto de ter um... eu não gostaria de ter uma visão preconceituosa, né? Acho que as pessoas e as famílias, os grupos, buscam as suas formas próprias de sociabilidade, de socialização, de vida familiar ou coletiva, ou às vezes individual, eu vejo que há uma diversidade de opções, de modos de vida, né? Mas... e também eu não tenho dados de pesquisa mais objetivos para dizer, por exemplo, que as pessoas que vivem em condomínios frequentam menos teatro, menos cinema, frequentam menos bares ou frequentam menos as casas de outras pessoas, é... eu não tenho dados objetivos para afirmar esse tipo de hipótese, né? Não tenho... eu acho que seria... é do meu ponto de vista, né? Do ponto de vista dos meus valores, portanto, representa um empobrecimento da vida, né? Da riqueza que viver na cidade propicia é um empobrecimento quando você tem muito limitada as suas possibilidades, limitadas. Por exemplo, quando você... ao invés de você circular por todo o Distrito Federal se você só circula por um pequeno trecho da cidade do meu ponto de vista é um empobrecimento, né? do... enfim, da fruição que a cidade pode te propiciar, né? A cada um de nós, né? Quando o nosso... quando o nosso circuito de vida é muito pequeno muito limitado, muito estreito se perde a possibilidade de convívio com toda a riqueza social, cultural, política, enfim que a cidade pode oferecer, né? Então, se você fica num lugar somente isolado sem fruir, sem aproveitar toda essa diversidade é um empobrecimento, eu penso, da vida mas tem pessoas que fazem essa opção, né? E até, talvez até pelo desejo mesmo de não querer um modelo de vida de uma cidade mais dinâmica mais viva nesse sentido, né? Eu penso que sim, acho que tem essas características né? E tem também aqueles condomínios que acabam criando seus próprios modos de lazer, de cultura né? Enfim, tem lá suas academias, seus bares próprios suas atividades culturais, sociais, coletivas próprias, né? Eu não quero ter uma atitude preconceituosa contra quem fez essa opção por vontade própria ou por falta de alternativa né? Mas o que eu quero deixar claro é que do meu ponto de vista urbanístico há problemas há problemas anti-cidade né? Problemas de infraestrutura, problemas de segregação social é... problemas de um tecido urbano descontínuo, disperso que não se costura que não propicia a mistura né? A diversidade das atividades enfim sobre todos esses aspectos do meu ponto de vista existem problemas é... bem complicados para uma cidade mais viva uma cidade mais includente uma cidade mais justa e às vezes até para uma cidade mais bonita também, né? vale a pena a gente inclusive né? porra né? é eu eu que infinito eu que eu